Ah, foi isso não, tá tudo. Agora tá tudo. Vamos lançar a bateria lá. É, você tem que ver o que eu tô fazendo. É, como eu não conheço. Não, tô com a bateria carregada. Você me trouxe a Lélia João? Eu? É? Não, para, calma, pô. Trouxe aqui? Tá de escar na lá. Tá de escar na lá. Tá de escar na lá. Pô, galera. Que fico pra tu ir, né? Eu fiquei ajeitado pra eu pegar a parada. Arrumei um pino meio envelheia a bunda. Arrumei uns preguinhos. Falei, pô, levar uns preguinhos. Parquei, entrou um martelinho. O que que eu fiz? A parada de broca. Martelinho, alicate, caralho. Falei, botei tudo ali dentro. Falei. 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 Falei.